Antes de você assistir o vídeo, peço que você veja ele até o final para entender o conteúdo sem que você julgue. Pois é pessoal, morreu neste domingo o ator e diretor paulistano Emílio de Biassi. Segundo informações divulgadas por amigos nas redes sociais, ele lutava há pelo menos sete anos contra o mal de Alzheimer. Nascido em 1939, ele estreou nos palcos oficialmente em 1961 com o teatro Oficina e montagem do texto José do Parto, a Sepultura, de Augusto Boal sob direção de Antônio Abujumbra. Dois anos depois, ele fundou o grupo Decisão ao lado de Abujumbra, Antônio, Chigoneto, Berta Zemel, Ronei de Assis e Lauro César Muniz. Dessa época, peças como Inoportuno de Harold Pinter estiveram entre suas atuações mais marcantes. Nos anos seguintes, ele teve contato como estagiário com grupos como Piccolo Teatro de Milano e Berliner Ensemble. O encenador e dramaturgo americano Bob Wilson firmou-se como um de seus principais referências. Entre os anos 80 e 90, Emílio fez participações no cinema, incluindo três filmes de Carlos Hachbeck. Ao longo da carreira, comandou oficinas de atores da Rede Globo, co-dirigindo também, na mesma emissora, novelas como Renascer e O Rei do Gado. Por sua atuação na peça, Um Passeio no Bosque de Louis Blestick, em 99, Emílio ganhou o prêmio de Shell de Melhor Ator. Pois é pessoal, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que descanse em paz. Agora vamos para a última notícia. Você se lembra do ator Rafael Queiroz? O Rael que fez A Dona do Pedaço, a qual tinha a missão de matar Maria da Paz, atriz interpretada por Juliana Paz. Pois é pessoal, ele deu uma entrevista falando sobre como era sua vida antes de entrar na TV. E te garanto que não foi nada fácil. Minha família sempre trabalhou no comércio. Comecei a trabalhar com 14 anos, lavando carros. Foi um grande aprendizado. Me tornei vendedor aos 16 anos. E sempre tive muita vontade de empreender. Até que, aos 19 anos, resolvi abrir minha própria empresa. Cheguei a ter 42 funcionários registrados. O nosso sistema de venda era diferenciado. Éramos uma corretora de veículos com atendimento diferenciado. Logo conquistamos nossa clientela. E foi lá que tive contato direto com a televisão. Compramos um horário de TV, onde eu apresentava o programa. E foi um sucesso. Até sermos atingidos pela crise que atingiu o mercado em geral. Encerramos nossas operações em 2008. Decidi invertir na minha carreira de ator. Então, vim para o Rio de Janeiro, no começo de 2009. Casado com um filho, recém-nascido. Sem trabalho e sem dinheiro. Apenas querendo estudar teatro. As portas abriram para mim quando Silvio Guindani, na época dona da casa da dramaturgia carioca, junto com Dano Dolabella, me deram uma bolsa de estudos, pois não tinha condições de arcar com os custos. Consegui alugar uma kitnet em Ipanema. Mas o maior problema era a falta de trabalho. Não tínhamos dinheiro. Resolvi então comprar equipamentos de cabeleireiro e vender. Enchi as bolsas e saí a pé vendendo. Foi um trabalho muito digno. E conheci pessoas maravilhosas. Então, foi difícil dividir o tempo das vindas com nosso filho e os ensaios de teatro à noite. Muitas vezes ele estava comigo nos ensaios e às vezes até participava. Depois me formei em bacharel em artes e ciência. Depois de algum tempo, a publicidade vieram para somar a renda e estabilizar junto com isso a Gabi, minha ex-mulher. Consegui conquistar suas clientes e comecei a me dedicar somente ao trabalho de ator. Pois é, pessoal. Desejamos todo sucesso ao ator. Então, vamos lá.